Olá, internautas do portal GCN. Nós estamos no 15º mês de pandemia no Brasil. Em Batatais, cidade vizinha à Franca, há quatro dias foi decretado um lockdown. Desde o último sábado até o próximo dia 31, a cidade de Batatais vive uma experiência inédita para tentar frear a disseminação do coronavírus. Um lockdown que prevê a proibição da circulação nas ruas foi decretado em meio ao colapso do sistema de saúde. Os números em Batatais da pandemia são estarrecedores. O boletim desta terça-feira, publicado no final do dia, mostra que a cidade, que tem população estimada em 62.900 pessoas, computou nada menos do que 103 novos casos da doença. Só neste mês de maio foram 1.045 novos casos e 22 óbitos. No total, o município registrou 110 mortes decorrente de covid-19 desde o início da pandemia. Hoje, foram três mortes registradas. A média de contaminação diária neste mês de maio está em 58 casos por dia. Está em alta constante. Hoje, 23 pacientes estão internados e outros 606 se recuperam em casa. Há pelo menos 80 dias, os leitos de enfermaria e de UTI do único hospital da cidade, a Santa Casa, operam com ocupação total, em algumas ocasiões até acima do limite. A baixa rotatividade de leitos e o descontrole do avanço dos novos casos fomentam uma angustiante fila de espera por vagas hospitalares de tratamento especializado. Há hoje, em Batatais, 13 pessoas nesta condição. Portanto, é este o cenário da pandemia em Batatais. A quantidade de mortes por covid-19 em 2021 já é mais de 80% maior do que as ocorridas do ano passado. São 72 mortes neste ano, ante 38 de todo o ano de 2020. Então, o cenário é bastante complicado, é bem grave, mas, ainda assim, há grupos que discordam das medidas de restrição de circulação. Um exemplo são os empresários donos de lotéricas de Batatais. Três das quatro lotéricas entraram com um pedido na justiça para terem o direito de não seguir o lockdown. E ontem, a justiça de Batatais concedeu uma liminar que permitia a esses empresários que eles não cumpram, não sigam as regras do lockdown. Ontem, as lotéricas ficaram fechadas. Hoje, as lotéricas abriram. Só que agora teve uma reviravolta, a prefeitura recorreu e uma nova decisão da justiça de Batatais suspendeu os efeitos da liminar de ontem. Então, amanhã, novamente, as lotéricas estarão fechadas em Batatais.